Oh! Eu fico espantado com a felicidade do Renatão. Já vou ver, peraí! Corre! Mas não me chamo aquele ali! Shake butter, mano! Shake butter! Burita! Agora! Você joga aí sozinho, mano! Desculpa! A festa talvez é de churro! E você, Região? A gente vai te ajudar a pegar a festa! Eu não consegui você! E o churro? Calma! Caralho! Caralho! Olha essa porra! Olha lá! Olha só! Olha só! Puta que pariu! O amarelo tá se segurando pra não dançar também. Eu ia falar, mãe. Ela vai tropeçar e cair de cara. Bota a base aqui. Qual a pressão do mapa que vocês têm no programa? Vai começar a bichar! Miga meia! Ai, Jesus! Na minha época! Gente, eu surto! É grande, hein? Oi? É grande! 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 Mestre já está em casa! É grande! É grande! Eu vou lá! Tô me tomando muita foda, velho.